Matéria minha e do Roberto Mota, bota no ar Felipe Vieira Rodrigues foi preso pelos policiais rodoviários federais do posto de Ibiguaçu, aqui na região da Grande Florianópolis Ele estava com esse Fox, prata, que está com placas de São Paulo mas é um carro roubado e... dublado Resultado, ele vinha para a região da Grande Florianópolis acompanhado da namorada e mais um amigo O amigo e a namorada foram liberados mas ele foi autuado em flagrante pelo delegado Galeno Ele foi autuado por receptação porque estava com o carro roubado e dublado Mas a informação que a polícia civil recebeu que a polícia rodoviária federal recebeu e que ele fazia parte do trio que assaltou a joalheria do shopping de Blumenau Ele ficou no carro para fazer a fuga Os dois parceiros entraram, roubaram a joalheria e quando chegaram onde deveria estar este carro para fugir O carro não estava mais Algo deu errado e o piloto de fuga teve que sair Eles estavam sem telefone para se comunicar E também os ladrões que entraram não atenderiam porque a correria foi grande A PM veio, deu o flagrante e eles foram levados para o presídio regional de Blumenau O Felipe, ele tem várias passagens pela polícia Ele é natural de Blumenau, tem passagens por Blumenau, Gaspar e Tuporanga Enfim, ele mora na cidade, ou morava, na cidade de Balneário Camboriú A mulher que estava no carro era a namorada dele E ele disse que veio trazer a namorada aqui para Barreiros onde ela mora E o amigo dele, que estava com ele, que também tem passagens pela polícia Ele veio fazer companhia porque Felipe falou que não anda sozinho Tem um monte de passagens, mas estava na rua Delegado, abriu o jogo? Ele não abriu, né? Realmente, ele foi questionado a respeito desse roubo lá em Blumenau Ele nega a participação e diz que tem como provar Hoje ele foi autado em flagrante por receptação por estar na posse desse veículo com registro de roubo E todo o procedimento vai ser encaminhado para a dica de Blumenau Certo, porque as informações lá de Blumenau é de que ele estava para fazer a fuga, né? Realmente, dois entraram dentro do shopping, dentro da loja e roubaram E ele ficou no carro, no veículo, esperando para dar fuga Mas a informação que a gente tem, e confirmada pela Polícia Rodoviária Federal É que ele tem participação nesse roubo Então ele voltou para o xadrez A fiança foi arbitrada em cinco salários mínimos Ele disse que a família tem condição de pagar O advogado dele também é de Blumenau Os tiros aqui da delegacia, da central regional de plantão policial Já mantiveram contato com a família e com o pessoal, o advogado dele Mas ninguém apareceu aqui Enquanto não pagar, ele fica trancado no xadrez aqui da central E depois encaminhado para o complexo penitenciário da capital Então, o preso é Felipe Vieira Rodrigues O que tem disposto em do que o homem A gente vai confrontar Nos car overcoming A Chuvi Sãã oり Azerônia 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 Azerônia